Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem padrinhos? Ou é madrinha ou padrinho de alguém? Lembrou de uma pessoa especial? Pois é, todo mundo sabe que esse compromisso é regado de afeto e cuidado. E você já ouviu o termo apadrinhamento afetivo? Ele é um programa que visa promover vínculos afetivos, seguros e duradouros entre crianças e adolescentes que vivem em abrigos e pessoas da comunidade que se dispõe a ser padrinhos e madrinhas dessas crianças. Em Santa Catarina, algumas casas de acolhimento executam o programa e estão sempre de portas abertas para receber novos padrinhos. Quem sabe você pode ser um deles. E fica comigo que o programa Rede de Inclusão está começando e a gente vai tratar sobre esse assunto. E para falar sobre apadrinhamento afetivo, hoje nós recebemos o promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Bottega, que é coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Olá, doutor. Bem-vindo. Oi, Michele. Obrigado pelo convite. E que assunto bacana que a gente trouxe hoje aqui para o Rede de Inclusão, né? Para a gente tratar. Com certeza, né? O apadrinhamento é um tema muito importante para que a gente possa dar uma perspectiva, uma oportunidade para essas crianças que estão em situação de acolhimento. Doutor, desde quando Santa Catarina desenvolve esse projeto, esse programa no Estado? O apadrinhamento foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma alteração legislativa que aconteceu no ano de 2017. Então, desde então, já se iniciaram os primeiros programas em diversas entidades que executam os serviços de acolhimento institucional. E, em 2018, nós, numa grande parceria envolvendo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a OAB, a Secretaria de Estado, a FECAM, a Federação Catarina de Municípios, a Defensoria Pública, todos nós nos unimos, elaboramos, então, e assinamos um acordo de cooperação técnica que estabeleceu os parâmetros mínimos para a execução desses programas aqui no Estado. E, desde então, esses programas, então, têm crescido, frutificado aí em todas as regiões do Estado. Estamos falando de crianças que estão em abrigo, então é muito importante mesmo essa cooperação técnica de todos esses órgãos. E quem são essas crianças, doutor, que podem receber esses padrinhos? Perfeito. É muito importante destacar que o apadrinhamento é restrito para as crianças e adolescentes sem grandes perspectivas de adoção, porque o acolhimento é sempre excepcional e provisório e transitório. Então, a gente não quer que nenhuma criança permaneça nos abrigos por muito tempo. A gente quer que a gente consiga fortalecer a sua família natural ou extensa para que ela retorne ao convívio familiar, ou, não sendo possível, seja encaminhada para a adoção. Infelizmente, nós temos algumas crianças que, por algumas circunstâncias, sobretudo aquelas com maior idade, elas acabam permanecendo por um longo tempo na instituição de acolhimento dos nossos abrigos, e, por isso, precisam de alguma referência fora desse espaço, fora do abrigo. Então, o apadrinhamento não se confunde com a adoção, e essas crianças, então, que têm baixas chances, uma baixa probabilidade de serem adotadas, é que são o público-alvo dos programas de apadrinhamento. A gente está falando aqui, talvez, de crianças maiores de 10 anos, ou até, às vezes, com alguma necessidade especial? Também. Geralmente, nós sabemos que, infelizmente, a conta da adoção ainda não fecha no Brasil, por conta do perfil, muitas vezes, restrito, colocado pelas famílias que estão habilitadas para a adoção. Então, geralmente, são crianças realmente um pouco mais velhas, e quando falamos mais velhas, estamos falando de crianças com 7, 8, 9 anos de idade, até, claro, adolescentes, mas que também precisam de um acompanhamento, que também precisam de uma referência moral, uma referência afetiva, fora da instituição, eventualmente, crianças que tenham alguma deficiência, algum problema de saúde, e que, por isso, não tenham sido adotadas ainda. Esse padrinho ou madrinha, como que funciona esse encontro deles com as crianças? Ou seja, na verdade, a criança não sai do abrigo, né? Ela passa algum tempo fora do abrigo com esses adultos responsáveis. Exatamente, né? Por isso que é muito importante a gente reforçar que apadrinhamento e adoção são institutos completamente distintos, né? O apadrinhamento não pode ser pensado, eu brinco, né? Falo como uma espécie de test drive da adoção. Se você pretende adotar uma criança, há um caminho previsto em lei, que é a habilitação, cadastrar-se como família adotiva, e aí aguardar, dentro do nosso cadastro, o acionamento, né? Quando chegar a sua vez, para a adoção da criança. O apadrinhamento são outras circunstâncias, né? Então, essa criança, essa família vai passar por uma preparação também, é necessário fazer uma habilitação prévia. Claro, muito mais simples do que a adoção, muito mais rápida também, né? Mas passa por alguns critérios de seleção da própria entidade de acolhimento. A criança também é preparada para esse momento, né? E é iniciada uma aproximação gradual. Inicialmente, essa criança vai ter algum tipo de contato, dentro do próprio abrigo, se for o caso. Pode sair para dar um passeio, para participar de algum evento, dar uma volta no shopping, enfim. Fazer alguma atividade, passear na praça, com aqueles padrinhos, né? À medida que essa relação for se estabelecendo, se construindo. Com o passar do tempo, pode haver, de fato, né? Que essa criança ou essa adolescente permaneça no final de semana, alguns dias nas férias. Essa relação pode ser expandido, mas sempre lembrando que o objetivo final não é a adoção, mas sim que essa criança tenha uma referência afetiva, sobretudo para quando ela completar a maioridade, que ela vai ter que deixar o abrigo, e que ela possa, então, se desenvolver de forma sadia, de forma sustentável, quando ela deixar o serviço de acolhimento. Porque a gente está falando de vínculos, né? Ter esse vínculo que é bem diferente da adoção, mas que não deixa de ser um vínculo de amor, de respeito e de responsabilidade, né? Inclusive, esse foi o assunto de um evento que a gente participou. O apadrinhamento afetivo como ferramenta de inclusão foi discutido num evento que aconteceu aqui em Florianópolis, promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina, né? E a Casa de Acolhimento Semente Viva, que abriga crianças e adolescentes em situação de risco social da capital. E a nossa equipe esteve por lá e nós preparamos uma matéria. Vamos assistir? Segundo dados divulgados em março pelo Conselho Nacional de Justiça, há em Santa Catarina mais de 3 mil pessoas na fila de adoção para 249 crianças e adolescentes aptos ao processo. O promotor de justiça de Minas Gerais, doutor André Tuma, explica por que a conta não fecha. Esse é o recorte do Brasil inteiro, né? Se a gente for pensar em termos de Brasil, a gente tem 33 mil pretendentes de adoção para 4.100 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. É uma conta de 8 para 1, aproximadamente. Aqui em Santa Catarina, esse índice é ainda maior, aproximadamente 12 para 1. Mas isso se dá muito por conta do perfil dos pretendentes de adoção, né? 98% dos nossos pretendentes de adoção querem crianças até 8 anos de idade, até 10 anos de idade, para ser mais exato. Então, o que acontece? Nesse público de crianças e adolescentes disponíveis, apenas menos de 40% estão nessa faixa etária. Então, o trabalho é para que a gente possa conscientizar, mobilizar os pretendentes de adoção para, se for o caso, ampliarem os seus perfis, eles só vão conseguir isso vendo as adoções de verdade, vendo essas crianças que são reais, que são possíveis. Aí as estratégias de visibilidade vêm como muita potência para poder fazer isso e também diminuir o tempo de acolhimento dessas crianças e desses adolescentes para que eles sejam disponibilizados cada vez mais rápido, em idades, cada vez mais cedo para esses pretendentes à adoção. Pai por adoção, o promotor compartilhou a experiência de vivenciar o amor. A adoção é você se entregar absolutamente de forma irreversível, integral, irrevogável para um amor que é absolutamente avassalador. As melhores funções que eu exerço na vida é a paternidade por adoção. Recomendo a todos que, se puderem, também possam ser para vivenciar a experiência do amor, o amor concretizado na sua forma viva. A psicanalista do Rio de Janeiro, doutora Ana Maria, tratou sobre a saúde mental das crianças que passam por situações de vulnerabilidade e acolhimento e destacou a responsabilidade do vínculo. Pais que querem se tornar pais, pais candidatos à adoção, qualquer tipo de adoção que eles façam, eles têm que ter muito cuidado com a questão do apego, do afeto, do vínculo, porque a criança precisa se vincular, porque isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. O ser humano precisa ter alguém em que ele elege como objeto de amor. Então, é preciso a gente ter muita responsabilidade, ter muito compromisso com esse ser eleito, porque é muito gostosinho. A criança chega, abraça, beija, mas isso tem uma responsabilidade. Então, o vínculo é a coisa mais importante que a gente tem que cuidar, como se fosse, assim, um cristal. Na ocasião, a Casa de Acolhimento Semente Viva de Florianópolis apresentou três ferramentas sobre o apadrinhamento afetivo. A intenção é contribuir com outros abrigos que desejam executar o programa e também esclarecer as dúvidas de quem pretende ser um padrinho ou madrinha afetiva. Nós somos precursores deste programa, neste modelo, porque nós lançamos três cases inovadores, que foi esse livro sobre apadrinhamento afetivo, que nos une ao amor, uma plataforma, Jornada Colaborativa do Apadrinhamento, e também um curso virtual para pretendentes ao apadrinhamento. Esse padrinho e essa madrinha vai permitir que essa criança e esse adolescente tenham vivência extra-abrigo, possam participar do cotidiano familiar, esse padrinho vai poder ir para consultas médicas, participar de reuniões escolares, ou seja, vai ser um apoio para essa criança e esse adolescente. E é uma ferramenta importante de inclusão. Que bacana! A gente vê que tem bastante gente empenhada em compartilhar amor e carinho, discutir esse assunto e abrir esse assunto para mais debate, né, doutor? Com certeza, né, a gente quer que todos os nossos abrigos tenham programas de apadrinhamento e que nós tenhamos cada vez mais famílias, cada vez mais pessoas interessadas em conhecer essa realidade, se preparar para o apadrinhamento e estabelecer esses vínculos que são tão importantes para a criança, mas que também são representativos para a própria pessoa, para a própria família que apadrinha essa criança e esse adolescente. E até esse apadrinhamento, quando a gente fala essa palavra, padrinho, madrinha, remete a um afeto, porque todos nós, né, temos ou conhecemos alguém que é padrinho ou é afilhado, né, e aí vem com essa responsabilidade mesmo. Eu imagino para um jovem que está numa casa, que daqui a pouco tem que sair já dessa casa, né, ele ter essa referência de uma família que o acolheu. Com certeza, né, isso pode ser um divisor de águas na vida desse adolescente, né, ele ter esse carinho, esse cuidado, essa proteção de um padrinho, de uma madrinha, né, de pessoas que estão ali para ser a referência moral, para ser a referência afetiva para esse adolescente, tanto durante o período em que ele está acolhido, quanto depois do acolhimento, porque ele vai enfrentar muitos desafios na sua vida adulta, na sua vida de jovem, né, e é muito importante, então, que essa pessoa tenha, né, esse contato, essa referência, né, um ombro amigo, um braço amigo para permitir que essa pessoa, essa criança, esse adolescente se desenvolva na sua plenitude. Esse vínculo, doutor, quando o padrinho ou a madrinha quer, né, se tornar padrinho, ele existe um período ou não há período, fica mesmo enquanto está na casa de abrigo, pode se estender para depois? Isso, o programa, né, sempre inicia durante o período de acolhimento, né, claro, ele pode se estender às relações de padrinho e madrinha e de afilhado, elas podem continuar pós-acolhimento pelo tempo em que, né, for necessário, uma vez estabelecidas as relações, elas não se rompem quando a criança ou o adolescente deixa o acolhimento, né, mas sempre inicia, então, dentro do abrigo, dentro dessa preparação, desse início de contato, que é sempre supervisionado por uma equipe técnica, com psicólogos, assentos sociais, né, tudo sendo feito de forma muito técnica, muito profissional, para que também não haja nenhum risco para essa criança ou para esse adolescente e nem que também sejam frustradas as expectativas da família que deseja padrinhar. Doutor, e nesse tempo todo, não sei se vocês têm algum dado mais específico de quantas casas, abrigo, executam esse programa ou de quantas crianças já foram, né, adotadas por esses padrinhos, apadrinhadas? A gente não tem, infelizmente, um dado concreto, né, de número de crianças ou mesmo de casas que já têm esse programa estabelecido, mas são muitas, né, acredito que a maioria dos nossos abrigos hoje já tem algum programa, sobretudo a partir das diretrizes desse acordo de cooperação técnica e nós temos feito esse movimento, esse evento foi um dos passos desse movimento, né, para que a gente consiga avançar no programa de apadrinhamento e com isso garantir ainda mais, né, a proteção integral dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Inclusive, a Assembleia Legislativa é também uma parceira e por vários anos, né, prepara conteúdos aí, inclusive em mídia, mostrando casos, tanto de adoção como de apadrinhamento, que quem quiser buscar aí nas redes sociais da Assembleia Legislativa vai ver histórias tão bonitas, né, de acolher mesmo desses jovens que saem e acabam virando mesmo, assim, um integrante da família, né? Exatamente, né, e a LESC tem sido uma parceira fundamental, né, seja pela Comissão da Criança e do Adolescente e toda a casa, né, que sempre foi uma grande parceira nesse desafio que é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós elaboramos, né, alguns anos atrás, uma grande campanha chamada Laços de Amor, aí relativa à adoção, né, mas quem tiver nos assistindo, se quiser procurar na internet, tem vídeos, tem cartilhas, materiais, muito interessantes para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a adoção e conhecer um pouquinho mais a realidade da adoção, sobretudo a adoção necessária, né, o que a gente quer chamar de adoção tardia, que também é possível, né, e para que a gente possa também fortalecer e garantir, se não for possível o apadrinhamento, a gente vai para a adoção, se não for possível a adoção, a gente vai para o apadrinhamento, mas que a gente possa garantir que essas crianças sempre tenham alguma relação de afeto, algum vínculo afetivo com algum adulto, seja durante o acolhimento, seja depois no início da sua vida adulta. Obrigada, doutor João. Nosso tempo é curto, mas foi um programa cheio de amor. Com certeza, eu que agradeço, né, e fico com o convite, então, para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais, né, sobre o apadrinhamento, quem estiver já interessado, né, estiver seguro de que quer ser um padrinho, pode procurar o fórum, né, da comarca, pode procurar a Secretaria de Assistência Social, pode procurar o próprio Ministério Público, né, e ou eventualmente a própria entidade de acolhimento, mas o ideal é que procure a própria Secretaria de Assistência Social inicialmente para se informar e aí iniciar, então, esse processo para se tornar um padrinho ou uma madrinha das nossas crianças e adolescentes. E nós vamos reforçar aqui, então, o site da Casa de Acolhimento Semente Viva, que tem um trabalho bastante sólido sobre o apadrinhamento afetivo, além, claro, desses sites que o doutor acabou de passar aqui para a gente. Por lá, é possível encontrar muitas informações sobre o tema e também fazer o cadastro para ser um padrinho ou madrinha. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri